Olá minha gente, estou aqui hoje, hoje é o jogo do Brasil, o Brasil acabou de ganhar 2x0 e eu estou aqui quebrando aqui o apartamento de um inscrito do meu canal, ele achou a gente aí, pediu socorro aqui, aqui a porta sentada na espuma, eu peguei uma chave de penda e tirei todinho aqui, facinho, facinho aqui, tirei todinho, não tive trabalho quase, tirei todinho, essa porta aqui não está fechando, gente, essa porta aqui é uma porta pinada, gente, é uma porta pinada, ela não é porta inteira, é uma porta de madeira maciça, mas é pinada, ela cedeu, aí eu estou tentando ceder e aqui embaixo, olha, aqui embaixo, olha, está bem largo aqui, a pessoa que sentou aqui, deixou aqui cabendo quase um dedo, dá uma chegadinha mais tarde, por favor, aqui, ó, cabendo quase um dedo, aqui eu vou ter que cortar todinho aqui, gente, ó, eu vou ter que cortar aqui, perto da pedra aqui, ó, aqui é uma pedra, eu tenho que cortar aqui, fazer um jeito, aqui, gente, é um artesanato, certo? Olha só, olha o que é que acontece, porque aqui, ó, aqui está pegando, então eu vou ter que, se bater, eu vou ter que encostar, se o rapaz mostrar aqui, ó, vai ver aqui que está vindo lá de fora aqui, ó, no batente, esse batente aqui está, estão chumbadinho no chão aqui, ó, tudo chumbadinho, eu só tirei, então é assim, gente, o rapaz me pediu socorro aqui, e a gente vai fazer isso aqui, está cortando aqui, para passar aqui um escanduíche, uma tomada aqui, para aproveitar, estou aqui com o abafador de ouvido aqui, que eu estou cortando, massa, gente, massa, olha, aquelas massas de, que põe assim, como tem um ferrinho, eu não gosto, porque ela entra por dentro, e você acaba respirando mais, eu uso uma camiseta, ó, porque a camiseta, ela abafa e não passa nada, a máscara, ela passa por trás aqui, por trás aqui, e entra para dentro, aí você respira tudo, tá bom? Mas é assim, eu não vou mostrar tudo não, mas eu vou reorganizar aqui, vou trocar as dobradistas aqui, ó, que vai ser dele também, ó, dobradistas é muito forte, eu aconselho vocês que usam dobradistas, essas que, é um rolamentozinho que tem aqui, sabe, um rolamento que tem, mas mesmo assim estragou, a porta é pesada, eu vou ter que trocar, essa aqui eu já arranquei, e vou ter que trocar por novas, mas a gente vai dar com jeito dessa porta, então assim, gente, vamos enquanto no canal aí, se possível, eu estarei respondendo as perguntas, aqueles que eu não responder, tenha paciência, eu peço que vocês vão, que se vocês venham fazer uma pergunta e eu não responder, procurem os vídeos recentes, porque eu estou dando prioridade para responder aos vídeos recentes, porque se vocês votarem, em todos os vídeos meus, eu procuro responder, tem um vídeo meu, que eu já respondi mais de 1.500 comentários, só num vídeo só, é porque, graças a Deus, tem muito comentário, obrigado por vocês estarem comentando, então assim, gente, vamos trabalhar aqui, porque eu tenho que internar isso hoje, para mostrar para vocês um bom conteúdo, não tem como eu mostrar aqui um passo a passo, mas é fácil, aqui, eu travei bonitinho, arranquei a espuma, travei aqui, ó, travei por aqui também, ó, para não ceder, vou travar aqui também, e depois eu vou regrasar a porta, aqui, eu não vou, mas o dono não quer mais, eu vou cortar aqui, vou pôr prego, porque ele não gostou, porque foi muito fácil, eu arrancar aqui a espuma, com a chave de fenda aqui, eu arranquei, é um apartamento, e ele não quer mais, ó, não estou falando que a espuma é ruim, certo? Mas ele não quer mais, ó, ó, que foi fácil, com a chave de fenda, eu arranquei facinho, sem quebrar a porta, se eu quisesse entrar aqui na porta aqui, aí ele não quer mais com espuma, eu falei, vamos pôr espuma, não, não, eu quero pôr prego, então, lembrando, gente, que a gente tem que fazer o que o patrão quer, vocês não podem me julgar por um serviço, sendo que o patrão não quer assim, então, eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que re-pôr a porta no esquadro, mas se vai usar espuma ou prego, ou se a porta vai ficar afastada do chão ou colada, aí, gente, é gosto do patrão, eu não posso fazer o contrário, senão eu perco, certo? Gente, muito obrigado, tá bom? Continua aí, depois vai ter mais. Olha só, minha gente, a porta aqui já está finalizada, agora eu vou só chumbar aqui, ó, aqui eu coloquei prego, aqui eu coloquei parafuso, porque eu não pude arrancar essa porta, porque tinha pedra demais, mas eu não podia quebrar. O que é que eu fiz? Aí eu coloquei parafuso aqui também, ó, aqui embaixo, e vou travar aqui com cimento, todinha aqui em cima, aqui nesse lugar aqui, ó, eu pus prego, ó, aqui não tinha como pôr parafuso, porque não tinha como eu furar, eu pus prego, aqui um pouco diagonal, tudinho aqui, ó, embaixo também aqui, ó, olha só, prego aqui, aí agora aqui eu vou lavar para passar de todas as pozinhas aqui, e vou chumbar. Aqui no meio eu vou pôr espuma também, pode ser que eu pôr espuma aqui nessa flechinha aqui para fazer o enchimento. Ó, vocês viram que a porta eu deixei todinha certinha aqui, ó, ó, de baixo em cima aqui, ó, todinha certinha aqui, ó, toda legalzinha até em cima, ó, ó, aqui também, ó, o rapaz vai mostrar aqui, aqui também em cima, ó, aqui desse lado aqui, ó, eu deixei todinha aqui, ó, aqui, gente, quando for chumbar, vocês tem que pôr umas cunhazinhas aqui, ó, que é para não fechar, em todo lugar onde tem reprega, assim, ó, você pode sair pondo cunha, porque é perigoso encostar, mesmo que seja com espuma, a porta tem que estar toda travada, porque a espuma já está falando, é espuma expansiva, então ela vai apertar, então você tem que pôr todinha, madeirinha assim, ó, todinha, você pôr uma aqui em cima, ó, uma aqui em cima, umas quatro, umas cinco durante a porta, ó só, como é que ficou essa porta aqui, gente, a porta aqui não estava fechando de perto, aqui, ó, um detalhe que eu mostrei para vocês aqui, ó, aqui eu fui com, aqui embaixo, ó, no começo do vídeo, vocês viram que estava afogado, estava vendo, eu com a furadeira, eu tirei o rejunte, aqui eu passei a esmelhadeira, o rapaz vai mostrar bem que pertinho aqui, ó, aqui eu cortei aqui, ó, com a esmelhadeira, e consegui pôr uma cunhazinha aqui, ó, aqui tem uma cunha, e eu trouxe essa porta para cá, para poder, essa porta ficar assim, gente, aí, ó, agora, eu vou passar por aqui, ó, para ela poder ficar assim, legalzinho aqui, ó, olha só, olha como é que ficou, como é que ficou a porta, olha, você empurra como agora, olha aí, ó, agora a porta vai, então, esse aqui, é o detalhe da porta, entendeu? então, aqui, agora eu vou só chumbar com o cimento, só chumbar, jogar massa, lembrando, gente, que porta de madeira é assim, você conserta, mas quando vem o calor, ou frio aqui, em São Paulo é muito frio, se esfriar muito, ela dá uma enxadinha, quando o calor vem, ela mingua um pouco, esse é o resultado da madeira, a madeira, ela é flexível, no calor, ela mingua, no frio, ela embucha, isso aí é lógico, então, o meu trabalho, é deixar, todo legalzinho assim, deu muito trabalho, eu consegui, fazer essa reforminha aqui, agora eu vou só, chumbar as caixinhas, não precisa eu, mostrar, que já tem outros vídeos, e chumbar também, é só jogar um cimento aqui, três por um, que é, três partes de areia, uma parte de cimento, ou então duas e meia, você pode pegar, até uma caixinha dessa aqui, se você pegar uma caixinha dessa aqui, para medir, você mete duas caixinhas e meia, ou três, e põe uma de cimento, é três por uma, nada de carrinho, certo? É, quando se fala, três por uma, é três medidas de areia, e uma medida de cimento, ok? Então gente, se puder, se inscreve no canal, para dar essa força aí, para a gente, o like de vocês, gente, é muito importante, para alimentar o canal, tá bom? Dá essa ajuda aí, para a gente, olha gente, aqui gente, quando é que pode usar gesso? Aqui gente, aqui é o apartamento, não é térrea, é na terceira laje, aí sim, aqui dentro de casa, pode usar gesso, para a caixinha, mas em casa térrea, não pode usar gesso, nessa parte de baixo, porque afriar e sobe, e solta, aqui, por que que eu usei gesso aqui? Porque aqui ó, vem canduíte, e dois cabos de antena, aí a caixinha ia ficar, dançando, e aqui eu não poderia deixar, esse cabo de antena, porque eu tinha, tinha um cabo aqui, outro, outro, que eu tive que cortar, e embutir tudo, aí aqui gente, vocês limpam, aí aqui ó, vou mostrar, aqui ó, vou mostrar do mesmo jeito, essa caixinha aqui ó, vocês viram em outro vídeo, que eu preguei ela com prego, então vai ficar legal, agora tem aquelas duas ali ó, essas duas aqui ó, que eu coloquei, é bom dar uma limpadinha, então essas aqui gente, eu usei gesso, vocês veem que eu chumbei, agora tudinho aqui ó, belezinha, chumbei tudo isso aqui, agora eu vou partir para aquela lá, aquela lá eu vou ter que quebrar a caixinha, cortar o fundo da caixa, porque tem um monte de fio, eu vou desligar a energia, entendeu, e eu vou quebrar tudo ali, e sem cortar os fios, porque eu não posso, porque senão eu tenho que fazer, a instalação do apartamento todinho, e mexer na fiação, então eu não posso fazer isso, então eu vou cortar, o fundo da caixinha, para passar os fios, igual tem em outro vídeo, vou cortar esse fundo aqui, não, não, vou cortar esse fundo aqui ó, só um centímetro aqui, um centímetro e meio, nesse fundo aqui, para mim, passar os fios por dentro, e encaixar essa caixinha lá, ok, igual eu fiz no outro vídeo, é fácil, é só pegar essa faca aqui ó, e cortar aqui ó, ó, cortou aqui ó, cortou aqui, lembrando que a mão está longe, né, então não tem perigo nenhum, eu vou cortar aqui ó, vou cortar aqui, aí depois, eu abro aqui ó, e passo o fio por dentro, encaixa, e show de bola, então assim gente, são dicas rápidas, boas, olá meus amigos, olha só a situação, que teve aqui ó, aqui gente, aqui a gente vai, montou aqui, umas tomadas, ou umas caixinhas, que é para vir a antena, e eu precisaria, que essa antena, que vai aqui, ela vem aqui por trás, de uma caixinha, que tem que ir para sair aqui, porque aqui, o gesseiro vai vir, ou um forro de gesso, e teria que sair aqui, por dentro do gesso, esse cano aqui atrás, um cano aqui atrás, só que essa caixinha, quando eu fui, quebrar por trás, a caixinha não aguentou, olha só como, olha, a caixinha, como está fraca, muito tempo aqui ó, olha só aqui ó, ainda é o pinozinho, de ferro ainda, isso nem existe mais, aí gente, aqui ó, nota-se que, o fio passa reto, vai para o outro combo, e aqui eu não podia cortar, aqui só quando, olha a tija vir, é trocar toda a fiação, que ele vai, arrumar isso aqui, o que é que acontece, aí eu vou ler um plano, eu cortei, essa caixinha aqui ó, cortei todo aqui o fundo, para mim encaixar o cano lá, cortei aqui, para esse cano, que vem de cima, também encaixar, e furei aqui o buraco, aí a gente desligou a tomada, então eu venho aqui ó, encaixo aqui ó, encaixo os dois canoites, aqui assim ó, encaixo aqui, o de cima também, e o daqui de baixo, daqui de baixo aí ó, o que é que acontece, olha ó, pronto, então aqui é só pôr massa, e legal, aqui eu vou usar massa, massa com gesso, para poder fixar, legalzinho, eu não posso mais, bater aqui, porque é apartamento, senão eu ia furar, com uma furadeira, um buraquinho aqui, e outro aqui, e amarrar um arame, daqui para cá, para poder, segurar essa caixinha aqui, então eu vou pôr gesso, para poder melhorar, vamos lá ver, como é que faz, já tampei aqui ó, já tampei aqui o, o cano aqui com, com plástico, para não cair massa dentro, aquele lá também, está tampado, e vamos por aí, a massa aqui, eu fiz uma massa, 3 por 1 gente, uma massa 3 por 1 aqui, bem legalzinho, aí aqui ó, eu vim aqui, ponho, um bocadinho de gesso aqui ó, um pouquinho de gesso, se vocês não tem costume, cuidado, o gesso tem que ser rapidamente, se vocês, se vocês, com muito gesso, a massa se desce muito rápido, mas aqui, nessa ocasião aqui, essa é a minha tática, pôr gesso, que é para endurecer rapidinho, porque ali tem muito cano, não vai, ficar legal, vai sujar um pouquinho, os canos gente, o, o, os cano it, mas é normal, depois a gente limpa, você vê que aqui ó, sujou tudo ó, mas depois a gente limpa com toninho, e fica tudo legal aqui ó, tá bom, então vamos lá, mostrar para vocês, como é simples gente, sem muita pressa, assim, para mim, mas olha, você vê que a massa já está endurecendo, então você vem aqui ó, joga de pouquinho, desjeira aqui no cano, pode encher bem lá, o buraquinho, legal, então aqui ó, lembrando que aqui, não dá para a gente, trabalhar com, trabalhar com luva gente, porque ó, a luva vai atrapalhar, então eu vou encher bem aqui, lembrando que vai, sujar os canos mesmo, vai sujar tudo, como é que fala, vai sujar o cio mesmo, mas depois, esse cio a gente vai limpar, lembrando que depois, o LSD vai vir aqui, vai trocar, todo esses fios, esses fios já é antigo, aí ele é fio flexível ainda, ou flexível não, fio rígido, e tem que ser trocado, porque fio rígido, não se usa mais, olha só, aí eu venho aqui ó, passei aqui rapidinho aqui ó, está secando aqui, rapidinho aqui, o coisa aqui ó, é um pouco difícil, mas a gente consegue, aqui eu puxo para cá, bato aqui ó, olha só que legal aqui ó, você viu que a caixinha ficou gente, agora, é só limpar aqui ó, a caixinha está instalada gente, olha só, então aqui agora, é só, fazer assim ó, completar aqui com massa ó, que vai ficar legal, olha só, cobrir aqui os canoídeos aqui ó, olha como é assim, aqui tem que ficar um buraco aqui ó, porque vai ficar aqui, esse fio aqui atrás, que eu falei, vai sair aqui ó, aqui tem um canoídeo aqui atrás, que vai sair o fio aqui para cima, que vai para outros cômodos, para os quartos, o fio da antena, que vai por lá, aqui em cima vai ter um forro de gesso, ok, olha só, olha só, olha só como é assim, com gesso é rapidinho, olha aí ó, a caixinha está colocada meus amigos, olha, aquele, eu falei que o cimento ia passar aqui para cima, olha aí ó, olha, então aqui, maravilha, aqui depois do gesso, o gesso aqui vai, vai dar o acabamento com o gesso aqui em cima, pronto, olha só, aqui eu vou pegar, uma faquinha aqui depois ó, e vou fazer aqui a limpeza ó, fazer a limpeza aqui dos fios aqui ó, ó, lembrando, que isso aqui tem que estar desligado certo, não pode, não pode fazer com a caixinha ligada não, ó, ó, com a força, não pode fazer com a energia ligada não, tem que desligar a energia, para você não levar choque, por isso que eu estou sem dúvida aqui, porque, está desligado hein, ó, entendeu gente, como é simples, ó, maravilha, agora aqui, eu, faço só, pronto, olha ó, pronto, acabei aqui a caixinha, ó gente, isso aqui, aparentemente, ó, esse cimento que vai aqui, vai segurar a caixinha, então não tem perigo, porque o importante é essa base da caixinha, o fundo que eu cortei gente, não vai ter problema nenhum, está todo travado com o cimento, aqui agora eu vou tirar o plástico aqui ó, tirar o plástico do, 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 do cano, aqui da, aqui da, da antena, ou da energia, a antena está aqui por trás, ó, vou tirar o plástico aqui ó, tirar o plástico aqui ó, ó, tirar aqui o plástico, do cano lá, aqui vai ficar, o da antena aqui ó, pronto, a antena vai sair aqui, um dia cedo que vai dar a caminhada aqui, e aqui, esse aqui desce para cá, que é força, ó, desce para cá, é aqui embaixo, que é força, tá bom? Então gente, é assim, se gostou dessas ligazinhas, é ligazinha simples, mas que pode te ajudar, tá bom? Pois é gente, aqui a gente acabou, finalizou aqui, fechou, lembrando que a gente chungou a porta, com a porta abrindo e fechando, a gente colocou uma madeirinha ali por fora, do batente, pronto, o batente travou e chungou a toninha, a gente pegou, porque aqui tem gente morando, já fiz aqui a instalação, aqui a instalação das antenas, essas antenas aqui, depois vai sair, isso aqui vai para outro lugar, vai vir tudo para cá aqui ó, e é isso aí gente, não esquece de se inscrever no canal lá, deixar o seu like, para ajudar o canal, tá bom? Até a próxima aí, fui, tchau, tchau.